É impossível compreender a medicina dos sertões sem conhecer da vida do sertanejo e sobretudo o abandono ao qual essa parte do Brasil desde o império até os dias atuais esteve submetida. Em Os Sertões de Euclides da Cunha diz que o sertanejo é antes de tudo um forte. Só um gigante seria capaz de sobreviver em um meio tão hostil. A luta pela vida assume o caráter selvagem dos combates constante com a terra árida e infértil. Sem expectativa de chuva, resta ao pobre apegarem-se às novenas de São José, já que as autoridades só aparecem nas eleições, época de Angariavoto. Diante daquela trágica realidade dá-se a transformação do homem, brutal e cruel como a seca, forte como o Mandacaru. Enquanto o mundo moderno progredia, restavam os nossos sertões estacionados, condenados a um primitivismo social e individual, vivendo em casebre sem reboco onde o barbeiro encontrava o viveiro ideal para a disseminação da doença de Chagas. Sem saneamento básico, submetidos a enfermidades de que lhe tornavam a vida insuportável, quando não morriam de gastroenterite na infância, cresciam magricelas, deficientes em vitaminas e a alma sobrecarregada de decepções. Acostumada à subalimentação crônica, à fome e à sede aguda, o jagunça adquire condições para não queixar-se quando lhe é dado e enfrentá-las. Fez-se homem quase sem ter sido criança, salteou, logo intercalando-lhe agruras na horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão. Um médico naquelas bandas, geralmente filhos das autoridades regionais, era quase um deus. Diante da adversidade transfigura-se o homem e da figura vulgar do tabaréu, surge inesperadamente um titã acobreado, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Sejam na forma de jagunços, capazes de resistir em canudos a inúmeras investidas do governo, seja na forma de cangaceiro, pereira, brilhante, silvino, lampião, corisco, que marcharam diretamente para a violência e atacaram sempre que julgaram necessário. O itinerário de lampião, bandido brasileiro, é o de um revoltado social que se torna herói popular, um revoltado incapaz por falta de cultura, de teorizar sua própria prática de delinquente e de propor uma leitura política para ela. Mas um rebelde que se insurge concretamente de armas na mão, contra a hierarquia do poder no sertão, contra a justiça de classe, contra ordens dos coronéis, contra uma sociedade colonial e que na sua escala opta por uma contra-sociedade, a do cangaço. É assim constituída a alma do tabaréu, sujeito à agressividade permanente do clima e da terra e ao abandono socioeconômico. Está à sua disposição uma medicina rústica, permeável a clandices, onde médicos e remédios são necessários substituir por curandeiros, biados, preparados mágicos ou rezas que inúmeras vezes bastavam ao sertanejo. O isolamento fez com que o cangaceiro vivesse de forma medieval, no que diz respeito aos seus costumes, insensibilidade perante a morte e o trato com o sangue. O menino sertanejo, habituado a auxiliar seu pai a sangrar os animais com facas rudimentares para a obtenção do seu sustento, quando adulto, utiliza o mesmo método para dizimar o inimigo. Lampião, por exemplo, sangrava uma pessoa como o jovem fazia para matar um bode. Quando o bando castrou um de seus inimigos, a sepsia foi a mesma aplicada aos animais, cinza, sal e pimenta. Essa insensibilidade extinto em situações de emergências, aliado ao certo tirocínio cirúrgico, demonstrado por alguns integrantes dos bandos de cangaceiros e ainda ao conhecimento básico da farmacopéia do sertão, foram fundamentais para a manutenção da vida e reabilitação dos feridos de combates nos ermos da Caatinga nordestina. Lampião representava o cirurgião, clínico, ginecologista, parteiro e até dentista do bando. Essa mesma ideia, fruto da imaginação recreativa de muitos autores e da fantasia popular permeada pela mítica do cangaceiro, foi difundida por inúmeros autores estudiosos do movimento. Praticavam extrações dentárias com pontas de punhais e alicates. Em seguida, bochechos de mandacaru, raspa de joá evitava o aumento da cara. Lampião, Zé Baiano, Labareda e Virgínio eram os cirurgiões do cangaço. Dos remanescentes do cangaço, uma figura peculiar e extremamente curiosa foi sem dúvida Dadá, companheira de Curisco. Valente e destimida, deu contribuição significativa para o resgate histórico da vida de Lampião e seu bando. Mas, em depoimento fornecido ao escritor Antônio Amaury, um dos maiores pesquisadores do assunto, a cangaceira declara que desconhece Lampião removendo balas, amputando membros, realizando partos complicados e muito menos arrancando dentes. Arrancar um dente ainda não amolecido pela piorréia é trabalho hercúleo. Portanto, afirmar que Lampião ou qualquer outro cangaceiro era dentista era pura balela. O sertanejo, de um modo geral, tem dentição forte, bem calcificada. Haja vista sua grande ingestão de cálcio através de leite e derivados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL